Música Boas pessoal, daqui falo o Fremonas e sejam bem vindos a atualização no oficial da semana 38 Estamos aqui novamente com mais itens e com novos mobs também Mas já lá vamos, vamos começar aqui pelas coisas mais simples Esta semana para dizer a verdade e antes de começar tem novas implementações épicas Que eu não quero mostrar já, spoilers! Mas que são muito épicas mesmo e que já vêm complementar aquilo que vai ser o update de Halloween A versão 1.4 de Minecraft Ou seja, tudo o que vocês assistirem aqui vai ser implementado na versão 1.4 Que deve ser o update de Halloween e que deve sair no final de Outubro ou no início de Novembro Fica já aí essa dica A primeira coisa que eu queria mostrar é que agora o Give Quando nós por exemplo fazemos Give for Monas 46.1 Por exemplo um bloco TNT Normalmente o bloco era dropado para a frente e agora ele vai diretamente para o nosso inventário Não é nada de especial para dizer a verdade Mas era algo que eu tinha de mostrar aqui Outra grande alteração foi o som do jogo Os sons que vocês ouvem dos animais, dos blocos a nós a colocarmos e a partir blocos E até ao som dos nossos passos Vejam! Ouçam! Digo! Está completamente diferente! Ah! Eu acho que vocês já conseguiram ouvir Eu penso que o som está no máximo Yeah! Nice! Eu vou aqui entrar na água O som está diferente! Vejo o splash, o barulho de nós a bater contra as ondas de Minecraft Que não existem Mas que fazem um som diferente Por isso Na minha opinião está bom Está bom Me gusta O som do baú a ser colocado O som do bloco de ouro a ser colocado O som até da pedra normal É quase igual ao som do bloco de ouro para dizer a verdade O bloco de areia é um pouco estranho Talvez este seja o mais estranho de todos Este que eu vou colocar que é o bloco de gravel Isso é completamente estranho Mas é um dos novos sons O som de colocar madeira também está diferente E o som de colocar areia também é diferente Eu espero que vocês tenham entendido que os sons estão diferentes em geral Mas se vocês quiserem testar novos sons dos blocos Experimentem por vocês próprios o link da snapshot desta semana O link desta atualização não oficial está na descrição do vídeo Como sempre Ok Temos uma dungeon ou uma stronghold por perto Maldita vaca Outra das coisas está diferente O som dos animais E o porquinho está Solta porquinho Ele está a morrer Anda vaca Está diferente do som dos passos da vaca também Ela está mais pesada digamos assim Anda Maldita Ou isso Está diferente também A galinha também Eu não consigo realmente demonstrar isto Mas está Mas está diferente Se nós atirarmos um bloco Eu coloquei esta placa para me lembrar Se nós atirarmos um bloco na água Faço um Está bonito na minha opinião Está mesmo muito original Ok passando à frente vou agora falar dos beacons Eu não sei bem como se chamar ainda não tem um nome traduzido em português Por isso vou chamar beacon Tem uma nova textura também E como podem ver é uma textura animada Ela está diferente para dizer a verdade Ela está a lançar assim uns raios laser completamente bizarros Mas tem a mesma função Eu não vou demonstrar novamente como funciona Se vocês quiserem saber como funciona Vejam o minecraft A utilização antigo Da semana passada eu acho Que eu falei disso Ok E este som Este som está completamente diferente Eu não sei se me vou habituar Nós quando nos habituamos a qualquer coisa Achamos sempre estranho Nós vamos estranhar muito Muito mesmo Os novos sons durante bastante tempo Eu não sei se eles ainda vão alterar alguma coisa mas Vai ser estranho Vai ser estranho Outra das novas coisas são Dois novos mobs Primeiro temos um mob que é neutro Que não nos ataca E que normalmente habita as cavernas Quando está em fase Ok vou tentar acordá-lo Eles já estão por aí a andar de um lado para o outro Ok Eu vou tentar colocar aqui uma tocha Tocha Eu preciso de uma tocha Outra das coisas é que as tochas também têm um som diferente Ouçam Me gusta Não saias Não saias Morcego Fica aqui dentro Os morcegos estão É uma nova É um novo mob do jogo Que eu pensei no início Que era apenas para a atualização de Halloween Que vai ser a versão 1.4 Mas eles vão ficar Supostamente eles vão ficar no jogo No jogo Eles não atacam ninguém Ainda não fazem nenhum som Daqueles sons irritantes Dos morcegos Não nos atacam Porque são neutros Como eu tinha falado E São bonitos Não vêm acrescentar nada Eles não dropam nada também Eu acho Nem experiência Não sei se isso vai mudar Mas Não dropam absolutamente nada Morre maldito Morre maldito Ah É sempre horrível matar morcegos Vocês claro Vocês podem fazer spawn De morcegos Com o ovo De morcego Como é óbvio Eu vou fazer aqui Debaixo d'água E claro Ele também é Spawnado Ele é Nasce automaticamente No mundo É gerado automaticamente Com o mundo Ou seja Não precisam De invocar Com o ovo Morcegos Ele é gerado automaticamente Eles podem aparecer Nas cavernas Principalmente Eles habitam as cavernas Como eu tinha falado E quando estão em fase de sono Eles estão de cabeça Para baixo No teto Como seria de esperar E Podem habitar ou cavernas Ou até mesmo Andar aí Tranquilões Se nós aparecermos Perto de um morcego Que está a dormir Ele vai acordar E vai Fugir de medo Ok Penso que expliquei bem Espero que não falte nada Mas eles vão ainda ser Atualizados Entretanto Portanto Não se preocupem Ok pessoal Voltando agora Novamente aos sons Eu estou aqui Acompanhado De um esqueleto E de uma aranha Isto porque Apesar de todos os mobs Agressivos terem Um som novo Igual a nós Quando andamos pela Terra Ou pela areia Nós fazemos um som Assim Estranho Eles também fazem Mas eu queria mostrar O esqueleto Principalmente Porque ele tem Novo som Quando está a morrer Eu vou aqui mostrar Molde Segue-me Maldito Anda cá Ouviram Ouviram pessoal Quando eu tentei Matá-lo Quando o matámos Quando demos Espadada nele Ele ficou Chateado A aranha Quando anda por aí Também faz um som De passos Diferente Eu não sei se vocês Ouviram E outra das coisas É que quando nós subimos O nível de experiência Por exemplo De 2 para nível 3 Faz aquele som Muito estranho Que eu não sei porquê Mas faz Ok eu vou demonstrar Aqui novamente Porque podem não ter entendido Ok vou aqui Uma aranha Ou isso é lá andar Pessoal É um som diferente É um som mais arrepiante Eu vou subir escadas Agora eu vou Também tem um som estranho E mais bonito Quando nós colocamos Escadas Nas árvores Em qualquer bloco Se nós colocarmos escadas Faz este som estranho Ah me gusta E quando nós subimos As escadas Propriamente dito Oi são Que épico Genial Sinceramente Está muito Bom na minha opinião Eu não sei É capaz de ter mais sons Eu não vou falar todos Possivelmente Porque eu não vou conseguir Lembrar todos Mas Testem vocês mesmos Vejam o que é que vocês Conseguem descobrir E portanto Relativamente a sons Nós terminamos por aqui No entanto Ainda falta Um novo Mob para mostrar E é um dos mobs Mais bizarros Que eu vejo Ultimamente E nós estamos a falar De uma bruxa Claro que tem uma bruxa É uma bruxa Que tem um chapéu Encantado Um chapéu preto Que pode deitar Uns efeitos de luz Muito bonitos E ela tem ali No nariz Uma verruga De bruxa Eu não sei se vocês conseguem Reparar Mas tem ali Um pontinho Um pixel Assim meio estranho E é para representar Mesmo que é uma bruxa Ela tem Até o seu fato De bruxa Portanto Nós podemos dizer Que é uma bruxa A sério Não é uma daquelas bruxas Videntes É uma bruxa A sério Ok Já vamos lutar Contra ela Já vamos ver Uh viram o efeito Pessoal Eu vou matá-la Só para demonstrar Que ela não dropa Nada ainda Maldita Morre Morre Ok Ela dá-nos experiência Como é óbvio Mas não dropa Absolutamente nada Vamos agora Para o outro sítio Rápido E vou Demonstrar O que é uma verdadeira luta Com uma bruxa Até já E isto de volta Pessoal Eu não sei quanto a vocês Mas eu estou pronto Para lutar contra uma bruxa Eu queria mostrar No entanto Antes de mais É que o Iscare Também faz um som diferente E ele pode ser Até muito útil Para lutar contra a Witch Já veremos Mais à frente Eu vou aqui Rápido apagar Mas vamos lá Eu queria explicar Antes de mais É que a bruxa É imune Ou seja Não leva dano Não é afetada Se nós atirarmos Uma splash potion Ou seja Uma granada De lentidão De dano De dano imediato E de Envenenamento Eu acho Ou seja Nenhuma das peções Resulta contra ela Portanto Todas as As granadas Que eu tenho aqui São de regeneração Vida instantânea E força Para mim próprio E é isso Que eu vou já atirar De força E vou Ok Esta Nice Vamos lá então Espero que estejam prontos Feroninhos Vamos lá Ah isto vai ser complicado Naga maldita Ela como podem ver Vai atirar Não Vai atirar Opções de envenenamento De lentidão E de dano Imediato Ou seja Temos de ter cuidado Naga Não Ok Isso Boa Pingu Estamos a lutar bem Quem é mais Quem é mais bruxa Maldita Ela está a pegar fogo Ok Nós estamos aí bem Eu acho Nice Toma Vem cá Morreu Conseguimos derrotá-la Ela não é muito forte Para dizer a verdade Ela leva apenas Uns 3 4 Hits De espada 3 ou 4 espadadas Na cabeça dela Para ela morrer Portanto Não é muito difícil Eu esqueci de mostrar Que A pressão De dano instantâneo Não resultava nela E vou tentar aqui Mostrar rápido Oh Não me atacas Maldita Funcionou Nós conseguimos Quebrar as regras De Minecraft Eu não sei Se fez muito dano Mas parece que funcionou Ou será que não Não sei De qualquer forma é isso Pessoal Outra das coisas engraçadas É que se ela atirar Uma poção Uma granada daquelas Contra ela Ela pode levar dano Ela própria Ou seja Ela pode matar-se Sozinha Sem nós fazermos Absolutamente Nada Acho que A atualização Fica por aqui As bruxas Estão no Minecraft Para ficar Apesar de Ser um update De Halloween Elas vão ficar E Apesar de serem Apenas geradas Agora Nós só podemos Invocá-las Com ovo Nós só podemos Invocá-las assim Maldita Não esqueci Não Morre Morre de uma vez Ah Elas só podem ser Invocadas com ovo Neste momento Elas devem Em breve Ser geradas Automaticamente Pelo mundo Portanto Tenham cuidado Com as bruxas Elas Vão tentar Enfeitiçar-vos Vão tentar Dar-vos Uma maçã Envenenada Então é isso pessoal Nós vamos terminar por aqui Espero que tenham curtido Desta atualização No oficial de Minecraft Se gostaram do vídeo Não esqueçam de clicar No gostei E adicionar Aos favoritos O vosso apoio Faz toda a diferença E eu o agradeço Imenso Então é isso pessoal Espero que tenham curtido Pessoal Um abraço E até à próxima Tchau 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 Tchau